Hoje eu estou aqui instalando a chaminé do nosso torrador novo, torrador de café. E olha só, em cima já está colocado e embaixo eu vou colocar agora. E eu não sei se você sabia, mas a altura da chaminé do seu torrador faz com que toda a sua torra, todo o seu perfil de torra mude. Então assim, quanto maior a chaminé, maior vai ter que ser o fluxo de ar que você coloca dentro do torrador para que a sua convecção faça uma torra realmente eficiente. Isso significa que não adianta nada você praticar em um torrador, com um café, com um tamanho de chaminé e depois tentar fazer a mesma torra em um outro torrador que tenha uma chaminé maior ou menor porque o perfil vai ser totalmente diferente. Essas variáveis e muito mais outras, você vai aprender no nosso curso de torra, online ou presencial. Vai aprender também se você for seguindo as nossas mídias sociais.